Salve salve rapaziada, Carlos PCGamer na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo pra vocês Serra Cup, campeonato Serra Cup aqui no canal Serrando e Macuco né galera Aí o Lucão aí na tela pra você, no destaque o goleirão do Serrando Já chega deixando o like galera, fortalecendo, compartilhando com os amigos Compartilhe, me segue lá no Instagram também, dá essa força, dá essa moral, beleza galera Vamos que vamos então, mais um jogaço de futebol aqui na tela do canal Nosso campeonato virtual Serra Cup né, é isso aí Agradecer ao supermercado Serra Azul, lugar de comprar barato da galera Loja nova em Olaria, então é isso aí, vamos pro jogo, sem mais lelonga a bola Rolando no nosso Serra Cup, segundo jogo aí da sétima rodada aqui no canal né galera Nosso campeonatinho chegando ao final né galera Quem sabe mais um, mais pra frente aí, vai depender do apoio de vocês tá galera Então é isso aí, só bora Vamos pro jogo, não houve nada Levantamento, olha o Serrano chegando A bola vai saindo Esse canteio tá marcado Chega com perigo o Serrano Levanta a minha, olha a chance Bela jogada ali né galera, muito top, só bora mano E esticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado Bateu pro gol Que golaço Gol do Serrano no Arthur Aí só ele balançou na frente do goleiro Bateu pro gol Fazendo gol aí Da equipe Do Serrano né galera Bola lançada Bola lançada Dominou, tocou, cortou o zagueiro Bateu pro gol, legal Sem chances ali pro goleirão Do Macuco Bola rolando hein galera 15 minutos de jogo 1 a 0 Serrano Que volta a vencer Na última rodada Perdeu aí Por Teresópolis né galera Se eu não me engano Falta por baixo O jogo para Faz o lançamento No ataque Se aproxima pra tabela Ele prefere o drible Sai jogando a equipe Do Macuco Aperta na marcação Ali o Serrano Não adianta O Macuco vai ficando Com ela Consegue a roubada De bola Aí agora sim Confirmou a roubada De bola né galera Sai jogando Bola a equipe Do Serrano Levantamento Que linda bola Olha que chance Golaço Gol Do Serrano Aí galera Top Arthur de novo Faz o segundo Pro Serrano Com apenas 31 minutos De jogo hein galera É isso aí Serrano Serrano 2 Macuco 0 Galera Belo levantamento Ali a batida Opa Faltou marcado E ela troca E ela troca de passe Ali do Serrano Olha que bagunça Ali o juiz Parou Mandou parar Vamos ver Vamos ver o que que deu Ali né galera Dominou ali Chegou ali O Arthur Tentando fazer Seu terceiro gol Ali E tira a zaga Do Macuco Tiro direto Macuco E a bola Vai rolar No segundo tempo Pra vocês Agora hein galera Bola rolando No segundo tempo Pra vocês E a bola Seu terceiro gol E a bola Onde Adiós E a bola Onde E a bola E a bola Olha o gol Ah, explodiu de longe ali o Serrano, né, galera Finalmente no replay Domingou Tocou Cortou pro meio Batou de longe Bateu longe do gol, né, galera Tiro de meta Pra equipe do Makuku Que já bate e sai jogando Ele acabou matando a jogada, fazendo a falta A gente desmarcou no foto aí Chegando o Serrano novamente Já partiu Olha o gol Que bela jogada Trabalhada do Serrano Bateu pro fundo do gol Marlon Faz o terceiro aí Pra equipe do Serrano, galera Comemora meu amigo Lucão ali Gente finíssima Gente boa Aí o Lucão comemorando Mais um gol do Serrano O terceiro Olha que bela jogada Fez esse cara Tocou Dominou também Fez uma bela jogada O Marlon, né Fez uma bela finalização E é isso, galera Dois Três Serrano, né Zero Makuku O Makuku Que vai ficando Num dos últimos lugares aí Do nosso campeonato, né, galera Faz ali um Falta por baixo O jogo parado Ele pisa na bola Dá por dentro Bom passe Subiu a bandeira Tentava voltar Ele já sabia Já se sentia impedido Olha como a passada dele Já era pra evitar o impedimento Não deu Impedimento bem marcado Dessa vez Pelo Alessandro de Matos Toca Jogada aberta Falta marcada Cartão amarela Cartão amarela Ali Pro Elivelton Chegou por baixo Bom passe É só escondei É só escondeio Escondei pra equipe Do Makuku 90 minutos Juiz Deu 5 de Aclésia Vai cair no jogador Vem chegando O Makuku Será que faz o gol A batida Batida Tocou um pouco mais de capricho Às vezes não foi o jeito A bola saiu Chegou novamente aí No replay É isso aí galera Fim de papo Vitória Maiúscula aí do Serrano Por 3 a 0 Pra cima do Makuku Obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima Falou Tocou um pouco mais de capricho Tocou um pouco mais de capricho E aí Tocou um pouco mais de capricho